Bom, item 20, processo 48.500, 35.79.2011.19, recurso administrativo interposto pela companhia de energia elétrica do estado de Tocantins, em face do AI-9 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do envio do relatório de informações trimestrais com inconsistências de dados. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Senhor diretor, esse aqui eu vou fazer apenas o resumo, vocês devem se lembrar, o doutor Edivaldo não estava, mas na reunião anterior eu tirei esse processo de pauta, porque eu mesmo, quando terminei de relatar aqui, eu fiquei na dúvida se esse processo poderia estar ou não alcançado por aquela restrição, ou aquele regime especial, melhor dizendo, de fiscalização, que nós aprovamos com respaldo lá na medida 577, de que uma empresa que está sob intervenção, a fiscalização deveria ser orientativa, educativa e não punitiva. Então eu acabei ficando com dúvida com relação a isso, e aí analisei essa questão, e a bem da verdade, nesse caso não se aplica, porque apesar do AI ter sido emitido já no período sobre intervenção, no caso de janeiro de 2013, a notificação, o termo de notificação foi emitido no período anterior ao início da intervenção, portanto, apesar do AI ter sido emitido em 2013, o TN foi emitido em 2011, portanto, o regime que nós aprovamos é claro, inclusive nesse aspecto, ele alcança só o termo de notificação, quer dizer, o divisor de águas aí seria a emissão do termo de notificação, não o alto de infração, portanto, esse processo, ele não está alcançado pelo regime especial lá que nós aprovamos. E aí, então, em resumo, ele trata da questão do encaminhamento do relatório de informações trimestrais, que foi feito pela CELTINS, com um conjunto muito grande em consistências, consistências essas que realmente atrapalhou lá, prejudicou o processo de monitoramento e acompanhamento econômico-financê da concessionária, portanto, a multa que foi aplicada de 0,005% do faturamento, que corresponde a R$ 33 mil, eu entendo que deve ser mesmo mantida, dado que aqui não está presente o pequeno potencial ofensivo e a multa está com uma dosimetria, no meu modo de ver, adequada. Esse é o resumo, então, da situação, eu incluí um item no voto que explica, então, essa questão do divisor aí do processo, eu passo, então, ao dispositivo. Então, o pressuposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELTINS, em face do alto de inflação no museu 0,009, 2013, 29 de janeiro de 2013, lavado pela SFF, mantendo, por conseguinte, a multa no valor de R$ 33.326,00, e declarar que a multa, ora culminada, ficará com sua visibilidade suspensa, até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição, mediante termo, nos autos do presente processo, assinado pelo interventor. Eu voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, o proclame que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELTINS, mantendo, assim, a multa aplicada no valor de R$ 33.326,00, mas que essa multa poderá ficar com a sua exigibilidade suspensa, até o termo da intervenção, desde que a empresa renuncie à prescrição, mediante termo, nos autos do presente processo. Próximo.